Quero minha chupeta O grande foguete a minha chupeta vai voar Eu fiquei muito triste, mas não vou chorar Mamãe sorri pra mim e vai sorrir e vai cantar Ela diz Tchutchu, tchau tchau, dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau, adeus chupeta Tchutchu, tchau tchau, dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau, adeus chupeta Já não quero a chupeta porque eu cresci Agora é o momento pra me divertir Não quero a chupeta e não vou querer mais Sou criança grande e agora eu vou brincar Mamãe disse que já sou grande e não preciso dela Virei um astronauta e levou minha chupeta Eu sou bem contente e só brincando sem parar Mamãe sorri pra mim e vai sorrir e vamos cantar Assim Tchutchu, tchau tchau, dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau, adeus chupeta Tchutchu, tchau tchau, dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau, adeus Adeus, chupeta Adeus! Na minha banheira tenho três patinhos E uma esponja verde que faz mil bolhas Na minha banheira com meus dois pezinhos Espinhando água É muito divertido Na minha banheira não vou ficar em pé Posso escorregar e logo cair Quando chega a hora mamãe lava meu cabelo E a espuma branca é como meu brinquedo Já estou limpinho, o banho acabou Mamãe vai me secar Com todo o seu amor Na minha banheira não vou ficar em pé Posso escorregar e logo cair Já estou limpinho, o banho acabou Minha mãe vai me secar Com todo o seu amor Minha mãe vai me secar E feliz vou ficar Hoje eu vou deixar a minha linda fralda Eu já não preciso mais Agora eu vou usar Porque já cresci Um novo pinico Todinho só pra mim Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorriu e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorriu e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Que lindo é crescer Já não sou bebê Sem fralda vou brincar Vou fazer xixi Sozinho vou buscar O meu pinico Está pronto pra usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorriu e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorriu e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi, sorri e sou feliz Olha que bonito, ganhei o meu pinico Vamos festejar, prova já não quero usar Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone e outros de celular Meu papai tem um que eu gosto sim E a mamãe tem outro que faz clim 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 clim, está tocando o telefone Clim clim clim, é o da mamãe Clim clim clim, agora toca o outro Esse é do papai Clim clim clim, está tocando o telefone Clim clim clim, é o da mamãe Clim clim clim, agora toca o outro Esse é do papai A mamãe esqueceu dele no outro dia sim Meu papai ligava, ele tocou sem fim E eu ouvia algo fazendo clim clim E pude ficar com ele só pra mim Clim clim clim, está tocando o telefone Clim clim clim, é o da mamãe Clim clim clim, agora toca o outro Esse é do papai Clim clim clim, está tocando o telefone Clim clim clim, é o da mamãe Clim clim clim, agora toca o outro Esse é do papai A um pequeno telefone A um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone, outros de celular Agora que sou grande e muito cresci Porque não ganho um todinho só pra mim Clim 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 clim, está tocando o telefone Clim clim clim, é o da mamãe Clim clim clim, agora toca o outro Esse é do papai Clim clim clim, está tocando o telefone Clim 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 clim, é o da mamãe Clim clim clim, é o da mamãe Clim clim clim, agora toca o outro Esse é do papai Esse é da mamãe Esse é do papai Me levanto Me levanto Olho pra cima Olho pra cima Aponto pro céu Aponto pro céu Com minha mão Com minha mão Com minha mão Toco o sino Toco o sino Toco o sino Tindom tam Tindom tam Lá vem as crianças Lá vem as crianças Vamos brincar Vamos brincar Com minhas mãos Com minhas mãos Lavo minha cabeça Lavo minha cabeça Limpo o chão Limpo o chão E coloco a mesa E coloco a mesa Com meus dedos Com meus dedos Vou apontar Vou apontar E como aranha E como aranha As mãos vou amarrar As mãos vou amarrar Dou um passo E outro pra trás E outro pra trás Olho as meias Olho as meias E volto a me sentar Volto a me sentar Já termina Já termina Esta canção Esta canção Vou dar adeus Vou dar adeus Com minha mão Com minha mão Eu acordo muito cedo Com vontade de brincar Pego minha bola Até o céu Quero jogar Não quero brincar Sozinho Então vou te chamar Mas você não vem comigo Então começo a cantar Cucurucucu 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 Cadê você? Cucurucucu 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 Cadê você? Pela casa toda estou Procurando por você Eu já tenho minha bola E começo a bater E começo a bater E começo a bater Ouço barulhinhos Bem de longe eles têm Olho embaixo da cama Até que enfim te encontrei Cucurucucu 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 Cadê você? Cucurucucu 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 Que lindo que fiz o sol Que lindo que fiz o sol Que lindo que fiz o sol Coloquei uma nuvem bem perto Com a forma do teu coração Ele está um pouquinho bagunçado Ele está um pouquinho bagunçado Escapou-se da linha a cor Como sempre escapam seus beijos Quando chego eu fico e eu vou Olha mamãe teu desenho Com a nuvem e com o sol Também vou fazer no desenho Passarinhos e aqui uma flor Uma casa com porta e janelas Chaminé, teto e balcão Ele está um pouquinho bagunçado Escapou-se da linha a cor Como sempre escapam seus beijos Quando chego eu fico e eu vou Olha mamãe teu desenho Com a nuvem e com o sol Olha mamãe teu desenho Com a nuvem e com o sol Floret Hollywood Eisiao A archive A gameagem A Ground Troca A Ateeeço A CIDADE NO BRASIL